Isto pessoas, irmãos, que eram pessoas, amigos nossos, que nós tínhamos planejado, irmãos, o próprio assalto ali, além daquilo que nós íamos ganhar nesse show. Irmãos, o diabo armou um laço, aonde, irmãos, quatro pessoas foram mortas. Amém, irmãos? Com troca de tiro com polícia e entre seguranças que eu estava ali. E eu, irmãos, para a glória de Deus, neste dia, Deus tinha dado uma revelação para um vaso para minha mãe, que Satanás ia tirar o guia, que iria tirar a minha vida naquele dia. E minha mãe só teria a má notícia, que eu tinha morrido. Mas, irmãos, três para quatro horas da manhã, minha mãe estava de joelho com o voto na mão, olhando por mim pela revelação de Deus. E Deus me deu um livramento. E até hoje eu estou aqui, irmãos. Se eu fosse contar a história, seria longa. Mas quem tem um livramento de Deus, levanta a mão. Levanta a mão e dá glória a Deus. Amém e dá glória a Jesus. Levanta esse velório e fala assim, meu Deus, eu creio na revelação do Espírito Santo. Quem não pegou aí? Quem não pegou? Quem não pegou? Quem não pegou? Você não ama a tua família, irmã? Segura, irmã. Esse voto é o voto revelado aqui agora. Amém? É o voto de Deus. Quem não pegou? Segura aqui. Dá glória a Jesus. Levanta a ele. Irmãos, o último dia que eu vou estar aqui é amanhã à tarde com vocês. Amém, irmãos? Amanhã, três e meia da tarde. Eu vou estar aqui. Último dia que eu vou estar com vocês aqui. E eu vou, irmãos, preste atenção. Irmãos, fazer aqui a unção da tomada de posse da vitória total. Dá glória a Deus. Amém, irmãos? Você vai trazer nesse envelope aqui, irmãos, uma oferta. Você vai colocar dentro desse envelope aqui uma oferta. De dez reais. E você vai trazer aqui amanhã à tarde. Dá glória a Deus. Porque Deus tem uma bênção especial pra todos nós aqui amanhã à tarde. Irmãos, eu vou fazer aqui a unção da tomada de posse da bênção maior. Dá glória a Deus. Amanhã é sexta-feira. E vai ser o dia da mesmancha das obras do diabo. Dá glória a Jesus. Quem tem fé de Deus te dar essa vitória da glória a Jesus. Levando o envelope. Você que vai poder estar aqui amanhã à tarde, você vai estar aqui à tarde. Quem pode estar aqui à tarde? Amanhe comigo aqui. Levanta a mão. Último dia que eu vou estar aqui à tarde com vocês. Amém? Você vai estar aqui à tarde. Eu vou orar aqui, irmãos, 40 minutos por revelação. Dá glória a Deus. Em nome daquele de Jesus. Amém? Você que pegou o teu envelope. Amém? Você vai trazer aqui amanhã à tarde. Em nome de Jesus. Fala assim, meu Deus. Eu tomei posse da bênção de Deus. Da vitória. Tudo e magre. Porque eu creio na revelação do Espírito Santo. Nada vai impedir a minha vitória. Quem crê na vitória, diga amém. Quem crê nos aleluias? Amém, irmãos? Preste atenção. Vamos fazer a última oração e discutir a todos com a paz. Amém? Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Tem alguém que você quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Alguém que você quer aceitar Jesus? Levanta a mão para o céu. Tem alguém? Não tem ninguém, irmãos. Não tem ninguém. Né, irmãos? Não tem ninguém. Amém? Preste atenção, irmãos. Vamos fazer a última oração. A oração final. A oração da fé. Levanta a tua mão para os céus agora. Levanta a mão. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor. Deus de maravilha. Deus de sinais. Deus de prodígios. Ó Deus de poder. Ó Deus de maravilha. Em nome de Jesus, aleluia. Dê um livramento a cada irmão. A cada irmão, Senhor. A cada irmão que está aqui, meu Pai. Deus guarda, livrando, protegendo. Meu Deus, dê uma vitória. Porque eu creio, meu Deus, nas revelações que foi entregada aqui, meu Senhor Jesus. Ó Deus, confirma mesmo. Graças a Deus. Meu Pai. Em nome de Jesus. Confirma a vitória. Em nome de Jesus. Lá para a Subdecomanaia. Amém? Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Irmãos, quem crê que Deus vai preparar a nossa volta aqui na outra oportunidade. Amém. Amém. A maioria do dia que eu vou estar aqui, irmãos. Mas dia 8, 9, irmãos. Eu vou estar aqui, uma cruzada com os irmãos aqui. Diga amém. Amém. 8, 9 e 10. Amém. Dá glória a Jesus. Amém. Amém. É 8, 9 e 10, irmãos. Levanta a mão e diga amém. Amém. Mas amanhã eu vou estar aqui com os irmãos à tarde. Irmãos, prestem atenção. Quem ama, irmãos, as almas, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Você que pode levantar uma oferta para a obra missionária. Você vai levantar uma oferta para a obra missionária. Agora ele vai depositar aqui em voltar. Esta oferta, você vai contribuir, irmãos, para a obra missionária de Deus. O que é isto? Você vai contribuir, irmãos, para a nossa passagem. Deus vai te abençoar. Você que pode, você que tem condições de colocar aqui sobre o altar, Deus vai recompensar e melhorar a tua vida. Amém. Qualquer valor.